Sejam bem-vindos! Bora de receitinha para cuidar da pele hoje? Na receita de hoje nós vamos utilizar azeite de oliva e batata. Gente, vocês não tem ideia o tanto que esses dois formam uma dupla perfeita. Essa dupla vai arrasar e vai cuidar da sua pele. Por quê? Ajuda aí a tratar marcas de expressões, né? As famosas rugas e também ajuda contra manchas. O azeite é riquíssimo em vitamina E. A vitamina E é um antioxidante que ajuda contra o envelhecimento. Olha que maravilha, gente! Olha que bênção de Deus! E a batata, gente, ela atua clareando manchas na pele, seja de melasma, seja manchas de idade, produto químico. A batata é um presente para a nossa pele. Então, nós vamos utilizar. Se você quiser fazer um cremezinho cozinhando a batata, depois você liquidifica e joga uma colher de azeite, você pode fazer, tá bom? Pode fazer! Agora, se você quiser fazer da forma que eu vou ensinar para vocês, vocês também poderão fazer. Essa aqui é a forma crua que eu vou ensinar para vocês. Antes de fazer o passo a passo, eu quero pedir um joinha nesse vídeo, pedir para você se inscrever no nosso canal e comentar aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal, tá bom? Se você gosta de dicas de cabelo, comenta aí. Eu estou pensando em trazer uns vídeos ensinando umas receitinhas para deixar o cabelo liso, para deixar o cabelo com brilho, maciez. Comenta aí embaixo, tá bom? Então, eu quero saber. Tenho aqui a metade de uma batata. Eu gosto de usar batata gelada, tá bom? Mas fica a seu critério usar ela em natura aí, sem ser gelada. E vou fazer furinhos na batata. Por que você vai fazer furinhos na batata? Porque eu vou jogar azeite aqui em cima e a batata tem que sugar esse azeite. Então, quanto mais furinhos eu fizer na batata, mais o azeite vai entrar, mais a batata vai sugar e mais benefícios a gente vai ter dos dois juntinhos aí, formando uma dupla para cuidar da nossa pele. Agora é só jogar o azeite em cima da batata e desse jeito mesmo, passar nas manchas, né? Pode passar nas axilas, no joelho, no cotovelo, pode passar no rosto e também passar, se você for passar no rosto, pode passar na ruga, né? Nas manchas, enfim, gente, pescoço, pode passar no pé para rachadura. Só não esquece de fazer um teste alérgico antes de aplicar essa receitinha na sua pele, tá bom? Passa no seu antebraço, ficou vermelho, ficou irritado, você já não usa na pele. Mas se não ficou, seja feliz. Pode fazer todos os dias e dentro de um mês você vem aqui e me conta. Me conta como que você ficou com a pele.